Olá quem tá falando aqui é o Moreira da Bússola do Avatar então é nós estamos no Facebook tá e vamos aprender um a o agendamento de postagens no Facebook isso é muito importante porque é você olha no Instagram olha no Facebook lá e você vê a pessoa postando de duas em duas horas aí você pensa assim que loucura pessoa não faz mais nada na vida né ela só passa o dia todo postando ali o dia todo postando e isso é bom né porque isso faz o compartilhamento funcionar faz a curtida funcionar você fica com a sua fanpage mais evidência e nós estamos falando de fanpage tá eu não tô falando essas postagens não tem nada a ver com a sua página pessoal ela não ela ela tá no Facebook tá e é a sua fanpage que você criou no Facebook nós criamos uma fanpage teste aqui essa fanpage ela não está ligada a nenhum Instagram Ok e normalmente quando você faz a postagem no Facebook agora você também pode postar essa postagem também pode ser repetir no Instagram eu sugiro que você faça 30 postagens para o Facebook e 30 postagens para o Instagram completamente diferente e isso vai te trazer muita coisa boa do tipo você não tem que se preocupar com mais nada você gasta duas horas fazendo isso e depois isso vai se propagar para você a vontade você não vai precisar ficar todo dia todo dia postando todo dia postando então o que que a gente vai fazer vamos aqui ó nos três pontinhos aqui do lado vai abrir aquela paginazinha tal né vamos aqui nas nas páginas que nós temos e você vai perceber que tem aqui a do mel que foi criada né justamente para fazer esses testes aqui ó entrando nela bom é sempre vai ter uma 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 oferta zinha né aqui do do Facebook tal você pode ler isso com calma e você vai vendo uma média que ele vai te oferecer ali né você vai ter que fazer uma troca vai ter que fazer um dinheirinho ali e o que nós queremos é simplesmente aqui ó criar uma publicação Ok então onde que eu cliquei eu cliquei aqui embaixo criar publicação e vamos lá criar publicação e aqui é como eu quero chegar no local que é mais automático a publicação onde você pode publicar várias ao mesmo tempo né eu vou clicar colocar um contexto qualquer mas eu também poderia escolher e ter escolhido uma imagem aqui embaixo um vídeo Ok ou uma foto Ok eu vou escolher uma foto alguma que eu tirar uma foto Zinho aqui ó pode ser qualquer uma aqui ó olha ali é uma garotinha ali olha esse aqui do cachorrinho vamos lá avança pegar uma foto da minha galeria e vou colocar aqui ó aqui ó que hora pronto nome da minha cachorro e agora eu vou clicar em compartilhar veja bem que você pode tornar 3d e você pode editar essa foto também aqui você faz a edição dessa foto você clica aqui e você vai poder reduzir essa foto clicando aqui ó em delimitar colocar efeito colocar beijinho Colocar coraçãozinho O que você precisar aqui Você vai poder colocar na foto E você vai poder mexer isso pra onde você quiser Inclusive com os dois dedinhos Você vai poder aumentar Então é dessa forma Que o pessoal mexe nas fotos Ok Se eu clicar em corte Aqui por exemplo Eu posso diminuir e colocar só Cadê? Aqui Posso diminuir e colocar só a carinha do cachorro E cortar todas as frases Beleza Aqui Vamos partir pra cá Partir pra cá Partir um pouquinho pra cima Pronto Ficou só a carinha do cachorro Aqui eu vou concluir o corte Beleza Agora se eu quiser jogar um efeito Aqui esse coração Aqui ó Eu venho aqui e arrasto aqui ó O coração arrasto pra lixeira E posso colocar um beijinho aqui do lado aqui ó Pra ficar interessante E agora eu vou concluir A minha foto que eu tô postando Isso por você É por isso que você tem que fazer Várias imagens antes Então você vai 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 se ordenar Você quer fazer 30 postagens Tá? Pro Facebook Que querem que essa postagem Saia automaticamente Então você vai pegar 30 imagens Vai lá no No seu aplicativo de texto Vai colocar os textos Vai colocar as hashtags Tudo lá Pra você Pra você Na hora Você vir Copiar lá E colar junto com a imagem Aqui eu coloquei o nome de Kiara Aqui eu coloquei o nome de Kiara Então eu poderia Aqui no caso Você sempre vai ter que colocar um texto Que faça uma pergunta Tá? Que deixe uma dúvida na cabeça do seu cliente Que faça ele pensar em alguma coisa Relacionada ao seu produto Sempre 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 Lembra disso E agora se eu quiser tirar essa imagem Eu clico aqui Agora eu vou compartilhar E ele vai me perguntar Ele vai me perguntar Se eu quero entrar no aplicativo Do gerenciador de páginas É aqui que eu quero chegar Ok? É Eu não gosto muito de escolher imagens aqui Porque justamente quando você parte pra cá Ele vai perder tudo que você fez Olha lá o que ele faz Olha que loucura Tá? Não me pergunte como isso acontece Sei que isso acontece Né? Você vai clicar aqui no sinalzinho de mais Olha lá Vai vir na foto E você vai ter que fazer Novamente aqui Vamos pegar esse cachorrinho aqui de novo Avançar Lá em cima Aqui no cachorrinho Vamos ver aqui Aqui você vai vir aqui A escrever algo Vamos lá Vou botar aqui Kiara Vou voltar Tá? Não tem pra onde ir aqui Aqui você fica cercado Não tem pra onde ir Só tem como voltar Quando você volta Aquela edição Aquela coisa toda Aquilo ali é bom pra quando você deixar tudo cortado Tá? Avança E agora eu vou poder programar E agora eu vou poder programar Então eu só quero chegar aqui Na verdade Então por isso que ali no começo você escreve uma letra Escreve uma frasezinha qualquer E passa a frente Depois você chega aqui Quando você chegar aqui Aí você começa a trabalhar mais sério Lembra que eu falei do Instagram? Eu só tenho o Facebook Mas se você tiver um Instagram relacionado à sua página Ele vai aparecer aqui Pra você postar as duas ao mesmo tempo Isso não é bom Porque acaba atrapalhando você Tá? Acaba O Facebook é um tipo de postagem O Instagram é outro tipo de postagem Então não vale a pena você misturar esses dois Ok? Aqui voltando aqui Na postagem E eu vou colocar um texto aqui Que chame a atenção do meu cliente Que faça ele pensar no meu produto Tá? Que faça uma pergunta Que deixe um gancho Pro próximo a postagem Sempre, sempre faça isso E agora eu vou avançar aqui E ele vai perguntar Programar pra mais tarde Então quando você escolher essa opção Você vai ter que colocar tudo datado Você vai clicar aqui E você vai dizer Por exemplo Eu quero pro dia 5 Ok E horário Eu vou querer pra hora de Pronto 18 horas 18 horas em ponto Ok Pronto Programar Tá programado Essa aqui já tá programada Agora eu quero outra Agora que eu vou clicar em programar Aqui em cima Tá programada a hora, né? Mas agora sim Ela entrou aqui na Minhas imagens Nas minhas postagens De programadas Eu quero fazer uma outra postagem Eu vou vir aqui, ó Eu não vou voltar mais Lá no 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 Facebook É porque quando você Faz isso a primeira vez Quando você clica aqui, ó Aqui não Cadê? Eu vou sair daqui Pra mostrar pra você Aonde é isso Aqui, ó Quando você clica aqui, ó No aplicativo Gerenciador de páginas Esse aplicativo Ele vai ser um aplicativo Que vai ser instalado No seu celular Além do 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 aplicativo Do Do app Do Facebook Do Do Então É um aplicativo extra Vai aparecer Pra você Quando você clicar aqui Quando você clicar aqui No caso Como eu já tenho Ele já tá aparecendo Aqui pra mim Mas para você o que ele vai fazer Ele vai no Play Store E vai pedir para você instalar isso Ok Então é basicamente isso Então aqui você vai fazer uma nova postagem Aí você vai publicar Por exemplo, você pode até publicar um anúncio É uma aula extra Que talvez a gente vai ter Não está incluso nesse pacote Mas é uma aula extra que nós vamos ter Não sei se vai dar tempo de eu fazer Mas eu gostaria muito de fazer isso aqui para vocês Para deslumbrar aqui O quanto vocês podem gastar aqui Vamos voltar aqui No começo A gente vai clicar aqui para criar uma publicação E vamos publicar um texto Uma coisa bem simples mesmo Vamos supor que você fez um textão aqui Você fez Um Textão Textão Textado Desculpa Olha aqui Olha aqui Você criou um textão aqui Colocou um fundo Beleza Olha lá Esse aqui então é a sua publicação Ok É uma publicação simples de legenda Volta aqui Está aqui Está vendo que você vai à frente Coloca o texto e volta atrás E agora você avança E agora você pode novamente fazer a sua programação Então o que você vai fazer Número 1 Separa 30 imagens relacionadas Tá Recorta a imagem da forma que você quiser E deixa no seu álbum No seu celular Aí você vai pegar o seu O seu programa De esse aqui O seu keep De notas E você vai abrir uma nova nota Onde você vai colocar Todo o texto que você quer programar Todo o texto Cada texto Para cada imagem Ou cada vídeo Que você decidir isso E aí você vai colocar 30 postagens Todo dia uma postagem No seu Facebook E depois você faz uma diferenciada Para o seu Instagram E aí você vai ver que Você vai gastar duas horas Em um dia E você vai ter 30 dias de postagens Automáticas Diretas pelo Facebook Existem algumas empresas Que fazem isso Eu não aconselho Porque vai ter um momento Que você vai ter que pagar Elas para fazer isso E o próprio Facebook Pode bloquear elas Ou pode dar algum problema Na tua conta Imagina uma conta Com mais de 30 mil seguidores E dá um bloqueio lá Porque você está usando Um programa Que o Facebook não gostou Então eu não aconselho Você fazer isso Então basicamente é isso Prepara os textos Prepara as imagens É como se você estivesse Fazendo uma postagem Uma atrás da outra Tá Depois que você preparar Tudo isso É você Deixa tudo guardadinho Separado Você vai lá no Facebook E faz todo aquele processo Que eu te mostrei Para chegar Naquela opção Aqui ó Tá vendo aqui Esse programa aqui ó É o Business Suite Então esse aqui É o programa que o Facebook Pede para você instalar Quando você clica Naquele gerenciamento De programadas De postagens programadas Quando você bota o Facebook E você não programa nada Você posta tudo Na mesma hora Ele não pede Para você instalar isso aqui Mas a partir do momento Que você procura Aquele botãozinho Aí sim Ele pede para você instalar Aí você já está em casa Ali você vai poder Esse aqui ó Além de você poder Fazer o A gerenciamento Você também vai poder Comprar postagens Ou seja Vai poder comprar anúncios Tá E você só pode comprar anúncios Se você tiver uma fanpage Você não consegue Comprar anúncios No Facebook Se você não tem fanpage Beleza Então você vai vir aqui No gerenciamento de aplicativo E voltamos lá O que a gente estava fazendo Que era para aquela programação Lá Eu vou botar para programar Programei Isso não quer dizer Que eu compartilhei já Tá Acho que está até travando Aqui já Não está indo não Vamos de novo Escolher aqui para programar Ah tá Eu tenho que programar Para outro dia Aquele sal do dia Vou botar o dia 6 Por exemplo Você vai encher tudo isso aqui Cada dia desse aqui Você vai colocar uma programação Sempre tenta escolher O horário Que você acha que O teu cliente Está olhando O celular Então vamos lá Os melhores horários É 11h45 Ou seja 15 minutos Antes do meio dia E depois das 6 horas Até 10 horas da noite Esses são os horários padrões Não adianta fugir disso A partir de 11h45 E depois Depois de 6 horas da noite 18 horas da noite Então eu escolhi ali Vou dar ok Vou botar para programar Ele já deixou E agora eu vou programar mesmo Aqui foi a programação Da data e a hora E eu também posso salvar Como rascunho Eu posso liberando isso Conforme eu vou precisando Quando você salva em rascunho Aqui Depois você tem lá Como conferir nos rascunhos E eu vou botar para programar Olha lá Ele está me explicando ali Que eu posso ver isso Numa lista E vou programar agora Está programado Pronto Aqui Todas essas aqui Estão programadas Eu posso vir aqui E escolher só as rascunhos Vamos ver se tem alguma rascunha Aqui Tem uma rascunha Aqui Eu posso excluir Esse rascunho Aqui Excluir o rascunho Perfeito Então Espero que você tenha gostado Essa é uma aula super importante Porque não tem como É você fazer o seu Facebook crescer Fazer o seu Instagram crescer Se você não puder agendar isso De uma vez só Ou seja Para duas horas do seu dia Faz a captura das imagens Faz o texto Coloca o texto Guarda tudo direitinho Depois entra aqui E sai postando isso Para vários dias No mínimo 20 dias A 30 dias Tem gente que posta Um ano inteiro Passa um final de semana Postando um ano inteiro Depois ele não tem que se preocupar Em ficar postando mais nada E de vez em quando Você pode ir lá e postar O que você quiser É o ideal Para você crescer O mais rápido possível Em dois meses Você vai ter mais de 5 mil Curtidas E 5 mil visitantes Ok Então Espero que você tenha gostado A gente se vê na próxima aula Eu vou ter mais de 5 mil Eu vou ter mais de 5 mil